O Leandrade Nunes Maia. Tostão tocou de lado, a bola batida! Gol! Do Curitiba! Ele olhou o Jorginho subindo, tocou na boa, ajeitou no peito. Bem cruzamento, no capricho, Rafael! Gol! Renato. Marte no lance pela esquerda, toca bem pra Nunes, ajeitou, quita! Quita! Gol! Flamengo em busca do terceiro gol, Curitiba em busca do empate, lá e cá. Olha o cruzamento, quita! Gol! Um belíssimo gol de quita! Aí o Curitiba tenta, Zé Carlos sai do gol, faz a finta, é penalti! Renato foi lá catimbar, partiu Tostão, pé direito, ele, Zé Carlos, bateu Tostão, Zé Carlos pega! Acho que esse time entrou com outro espírito de luta, acredito que com esse pensamento nós vamos chegar em algum lugar. E não pode ficar nisso só hoje não, tem que continuar assim. É o que eu falei durante a semana, quem não tiver afim pede pra ir embora.